Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o Zenet, qual a proposta e se vai levar o Arthur ou não. A gente tem informação do Fluminense, olha, o negócio ficou bom pro nosso lado. E também, rapaziada, o Caio Alexandre e a expectativa dele de vir para o Verdão. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve, porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, o seu like, a sua inscrição, isso aqui ajuda demais e também você fica sempre atualizado das melhores infos do Verdão. Rapaziada, aquele recado bem rápido da paróquia, a Estrela Bet me chamou e colocou aqui o jogo chamado Big Bass, onde você pode chegar a ter ganhos de até 100 mil. Show, né? A cada 5 reais você ganha mil pontos. Um exemplo, se você colocar 40 reais, você vai ter 20 mil pontos aí. 5 multiplica por 1, 5 por 1, 4 vezes colocando 5, então você vai ter 20 mil pontos, rapaziada. E com isso você sobe no ranking e pode ter uma chance aí de ganhar 100k. Não se esqueça, use com sabedoria, não gasta dinheiro que você não tenha e link aqui embaixo no comentário fixado. Rapaziada, vamos dar início aqui aos nossos assuntos, então vamos começar com o Flu, é isso. Eu posso falar com o Fluzão hoje? Porque vai ajudar a gente, né? Então a gente tem aí o Fluminense que hoje já soltaram uma nota informando que o Fluminense terá muitos desfalques pra essas duas próximas partidas. E o Palmeiras é um dos adversários do Fluminense. Então com isso eles irão com o time reserva priorizando aí o Mundial de Clubes. Onde eles vão em dezembro, né? Já tem o Mundial de Clubes aí. Então eles vão priorizar o Mundial de Clubes. Então já na próxima rodada eles já não tem Felipe Melo, já não tem um monte de gente. E uma das coisas que eles colocaram também, né? Como o porquê de vir com o time totalmente reserva seria a Arena e o gramado do Palmeiras. Pelo gramado sintético. Olha, o gramado sintético só ajuda a gente, hein? Ajuda a gente porque o campo é mais rápido, é o que dizem, que o Palmeiras tem vantagem. E também ajuda dos caras não trazerem um time titular. Incrível, né? Como esse campo ajuda a gente. Então aí o Fluminense virá com o time reserva pra jogar contra o Palmeiras. E pra gente é ótimo, né? A gente faz o nosso resultado contra o América Mineiro. E a gente pode ter aí uma possível, quem sabe, até o Palmeiras ser campeão contra o Fluminense. Ou então vai fora na próxima rodada ser campeão contra o Cruzeiro. E aí, qual a sua opinião? Você concorda os caras irem com o time reserva? Os caras estão priorizando o Mundial de Clubes, cara. Os caras nunca tinham ganho o Libertadores, nunca disputaram o Mundial de Clube. E o Brasileirão, eles não estão na disputa do título. Então, eles estão agindo de uma forma aí que realmente, né? Estão vendo o lado deles. Independentemente se tem o Botafogo, o Flamengo, ali disputando o título com a gente. Acaba o Nino, o útil ao agradável. Não é verdade? Pessoal, quero falar do Zenit. Então, o Zenit, ele veio para os caras que estão vindo para o Brasil, né? Estão aí com data marcada para conversar sobre o Arthur e o John Arias. E a informação que circulou muito hoje é que eles estariam, o Zenit estaria aí ponderando, né? Quem seria melhor nesse momento? O John Arias do Fluminense ou então o Arthur do Palmeiras? O Arthur entrou no último jogo. Não foi tão bem assim, mas ele mesmo fez uma postagem comemorando aí ter voltado a jogar. Porque ele não estava nem entrando, né? Tanto que no jogo do Inter ele não entrou. Acabou entrando o Vanderlan, Rony e nada do menino Arthur. E aí ele comemorou a volta dele de entrar, jogar, tudo isso. E é uma dúvida que o Zenit está passando agora. Colocar aí, né, no papel, eu acho, ó, eu vou falar a verdade. Você compara, né? O Arthur e o John Arias. Hoje quem está melhor é o John Arias, não tem nem o que falar. Só que tem uma coisa. Quando a gente para e olha, ah, será que vai esse? Será que vai naquele? Naquele outro? Mas a realidade é que o futebol lá que os caras jogam, que o Zenit joga, é um futebol mais tranquilo. É um nível baixo. Por mais que eles contratem jogadores, é nível baixo. Então, às vezes, eles gastarem uma grana assim tão grande no John Arias, compensaria gastar no Arthur que vai voar lá igual. Porque eu acho que quando o cara é muito bom, né, ele tem um limite ali de qualidade que ele vai demonstrar. Quando o cara é bom ou razoável, ele pode voar e se mostrar muito mais ainda do que ele era aqui. Por isso que eu acho que está ponderado aí. E principalmente, eu acho que se for pensar na balança, pesa mais para o Arthur sair do Palmeiras. Qual a sua opinião? E eu acho ainda que o Arthur é o jogador que o Palmeiras vai tentar vender, apesar de eu não querer, tá? Eu confesso, porque depois sai o Arthur e vem quem? E aí, como é que fica? É complicado, né? Rapaziada, agora para a gente fechar os nossos assuntos, queria falar do Caio Alexandre, que jogou contra o Palmeiras. O Palmeiras chegou a se reunir com ele, se reunir com o staff dele. Mandou uma contraproposta para o Fortaleza. Fortaleza que cria 50 milhões. O Palmeiras fez uma proposta ali de 35, que eu acho que é o valor ótimo dele. E um dos pontos que faz o jogador querer vir para o Palmeiras é principalmente o campeonato brasileiro, o destaque que ele vai ter nas competições jogando no Palmeiras e também aí um sonho que ele tem de ir para a seleção. Então, ele mesmo, o jogador vê que o sonho dele ir para a seleção acaba sendo melhor jogando no Palmeiras pela evidência que ele vai ter, pelo destaque, por tudo isso. É que não tem como, né, gente? A gente sabe que, assim, quem acompanha futebol há muito tempo, o Eixo Rio-São Paulo é muito forte. É muito forte mesmo. Então, o Palmeiras aí é um clube em evidência o tempo todo. E agora, quem sabe, né, com o Diniz, possa rolar uma convocação para ele, ele sendo destaque, jogando bem. Mas eu falo, para mim, o Zé Rafael era um jogador que deveria muito ser convocado e não é. Então, a gente vê que ainda tem algumas coisas, né, que acontecem na seleção. Eu não estou entrando nem em mérito do futebol que a seleção brasileira está jogando, porque é péssimo dos péssimos. Incrível, né? Está havendo muito mal. Mas é um problema que tem nessa história de convocações, né? Tanto que semana passada eu trouxe um vídeo do Caio, o Caio Ribeiro, ele falando, por que não convoca o Mike, por que não convoca isso, aquilo? E dando opções para os jogadores que estão no Brasil, que atuam no Brasil. Hoje a gente tem aí uma convocação de 7, 8 jogadores que jogam na Inglaterra, que são praticamente jogadores que a gente não entende o porquê são convocados, por que eles fazem parte da seleção, ninguém conhece os meninos, ninguém conhece a rapaziada que é convocada, e a gente não tem uma ligação com a seleção brasileira. Porque no fundo, para falar a verdade, a seleção é brasileira, a seleção não é do gringo, a seleção não é do Zezinho, a seleção é brasileira. Os caras jogam no Brasil aqui com estádio cheio, então tem que ter essa ligação, né? O futebol dos anos 90 era bom por causa disso, né? Era Edmundo convocado, era Romário, era jogador aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, Palmeiras, Corinthians, então a gente tinha muito essa ligação quando a gente olhava para a seleção brasileira, e hoje a gente não tem, né? Infelizmente. Então aí, o Caio Alexandre podendo ser um jogador que, cara, cada vez mais ele está próximo do Palmeiras, os acordos estão bem adiantados, e vale a pena muito ele vir jogar no Verdão aqui, e ontem ele mostrou, né? Que a pressão que ele estava fazendo no meio-campo estava bem forte. Fechou, rapaziada? Galera, muito obrigado pela sua presença, por você estar aqui, avante palestra, um ótimo início de semana. Falhou! 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 Falhou!